Oi amorzinho lindo, tudo bem? Bora mais uma resenha abelha rainha, bora meu amor, bora que a gente tá aqui pra isso a gente tá aqui pra trazer o que? Lançamento pra vocês, novidades, coisa boa se você tá gostando da abelha rainha, a gente tá acompanhando os vídeos, nós temos playlist aqui da abelha rainha com muitas novidades, muitos lançamentos, coisas ótimas, recebidos então se você gosta da abelha rainha, tá começando a conhecer, se inscreve nesse canal minha amiga deixa o likezão do amor pra você saber que vocês gostam da abelha rainha fica por aqui porque a gente sempre vem com vídeos da abelha rainha aqui no canal, sempre se você tá começando a conhecer, tá no canal certo, fica por aqui, tá bom? nosso vídeo de hoje, nossa resenha é desses lindos, é o lançamento da linha casa, ó mas agora casa bambu da abelha rainha, vocês sabem que eu uso essa linha há muito tempo e sempre aprovo já usei o de baunilha, já usei de lavanda, já usei todos, achei que eu coleciono todos, já usei, ó é, o de baunilha foi o último que eu usei, que ainda tem aí, né, só o borrifador que já acabou eu amo essa linha, é uma linha que eu acho que tem uma durabilidade muito boa e muito forte na casa o cheirinho dele fica na casa outras resenhas eu já falei pra vocês que passaram super no teste essa linha casa e aqui ó, na página 133, nós temos ele aqui, que é lançamento, ó, nessa campanha nova que começou o mês passado outubro, novembro e dezembro, é isso aqui e vamos lá, bambu! fragrância suave e equilibrada para trazer bem-estar e harmonia além de proporcionar uma atmosfera leve e refrescante para os seus ambientes e aí eu tenho aqui, difusor de ambientes que tem 120ml mantém o ambiente perfumado, eu adoro, minha sala fica muito cheirosa com ele mas esse daqui eu quero colocar no banheiro de R$32,99, está por R$22,99 e eu também tenho aqui o spray, o aromatizador de ambiente e tecidos, ó spray, aromatizador de ambiente, tecidos, bambu perfuma o ambiente, cortinas, roupas de cama e de banho assim, gente, como vocês sabem, né, eu saio borrifando isso daqui pela casa inteira pela casa toda, eu saio borrifando ele e sempre fica o cheirinho, no outro dia o cheirinho ainda fica eu borrifo ele em casa umas três vezes na semana três na semana que é quando eu dou uma arrumada geral mesmo aqui em casa, entendeu? e aí eu borrifo em tudo, nas cortinas, nas almofadas da sala, no sofá, nas roupas de cama e o cheiro fica, gente, o cheiro fica, é muito gostoso, real ele é de R$24,99, está por R$16,99 e ele rende muito, tá? Os dois os dois são produtos que rendem demais dura aí meses, dura meses o que eu tenho aqui foi o do último lançamento que eu nem lembro quando foi que foi de, que é a fragrância de baunilha já faz um tempinho, né, foi da campanha passada ou retrasada, não me lembro e ainda tem bastante, só esse aqui que já acabou porque eu borrifo sempre mas o difusor, gente, demora pra acabar demora, ele é muito dura, rende demais, sabe? vou testar ele agora, vou abrir aqui com vocês pega muito esse cheirinho muito ansiosa a embalagem também é muito bonita, olha bem guambu mesmo, verdinha, assim deixa eu abrir o outro difusor ai, gente, eu sou apaixonada nessas coisas eu sou apaixonada nessas coisas que eu quero deixar no banheiro, ó, o difusor quero deixar no banheiro, vem com as varetinhas, ó vem com duas varetinhas na verdade vem com três, aqui eu tirei uma bom, deixa eu pegar o borrifador aqui, ó e vou borrifar aqui no ambiente todo vamos ver se dá cheiroso ai, gente, que delícia vamos ver ai, que delícia nossa, que cheiro de praia que cheiro fresh vou borrifar aqui nas cortinas gente, tem um cheirinho fresh nossa, que gostoso hum, olha ai, que pena que vocês não podem sentir o cheiro, gente que pena, que pena porque o negócio é muito cheiroso mais um cheiroso, né assim, perto do baunilha ele é bem mais suave, né que o baunilha é doce doce, parece até perfume dá vontade de passar no corpo o baunilha esse, olha tem um cheirinho muito suave muito assim aquela coisa de natureza mesmo, sabe de verde aquele cheirinho fresh, assim de praia me lembrou cheirinho de praia ai, eu amei hum, vou borrifar vou borrifar lá na minha sala ela não dá uma almofada ai, que delícia, gente aprovadíssimo mais um caso aí da abelha rainha aprovadíssimo abelha rainha, vocês estão arrasando, amigas vocês estão arrasando muito gostoso nossa perfume ambiente, cortinas, roupas de cama e banho, é verdade é muito gostoso, gente amei e a durabilidade dele é muito forte né, eu tô falando pra vocês com propriedade porque eu uso já tem um tempão isso daqui, vocês sabem, né quem me segue no Instagram também sabe que eu uso daqui há muito tempo desde quando lançou essas linhas casa a abelha rainha eu uso ele eu testei e aprovei e uso até hoje então assim, eu não vou nem fazer o teste da durabilidade com vocês igual faziam nos outros porque eu já sei que vai durar muito na casa então assim, aprovadíssimo questão de fragrância uma delícia se é bom pra você que não gosta de cheiro muito forte em casa você vai amar isso daqui, minha amiga porque ele é bem suave cheirinho de natureza cheirinho de praia cheirinho de aire livre aquele cheirinho bem leve gostoso de brisa muito gostoso indico muito pra vocês delicioso vamos ver aqui o difusor se tem o mesmo cheiro não peguei o sabonete porque eu já tenho o sabonete, né então por isso que eu não peguei tem o mesmo cheirinho só que o difusor tem cheirinho mais pro álcool também, né pra ele poder evaporar mas ele tem a mesma fragrância deliciosa vou até furar aqui já que eu vou colocar ele lá no banheiro ai gente, pode comprar sem medo é muito gostoso muito gostoso muito fresquinho a casa sabe quando a gente limpa a casa e fica aquele que quer um cheirinho leve na casa? esse daqui ai, muito gostoso vou cortar no meio isso daqui, tá porque eu não coloco o palito inteiro eu corto no meio assim ai eu coloco aqui dentro deixa eu furar purinho ai que delicinha pronto assim vou colocar lá no meu banheiro dessa vez vou deixar lá porque na sala ainda tem de baunilha então esse aqui eu põe no banheiro e cara delicioso, tá você que ama essas coisinhas de casa pode comprar porque ele é muito gostoso muito bom e o cheirinho delicioso além da durabilidade de ser super boa uma fixação forte ele tem, sabe ele fica uns 2, 3 dias com cheirinho em casa então ó aprovadíssima abelha mais um produto aprovado né que vocês estão arrasando e vocês gostaram do vídeo? vocês usam esse esse casa da abelha rainha? comenta aqui embaixo qual vocês tem qual vocês já usaram comenta porque a opinião de vocês também é muito importante para outras meninas tá bom? não esquece de deixar o like do amor se vocês gostaram claro se inscreve no canal na minha vida sempre estou ouvindo aqui produtos da abelha rainha lembrando vocês que a Neia é distribuidora também trabalha com produtos da abelha rainha junto dela tem a Cintia Multimarcas e a Marciele os contatos delas estão todos aqui embaixo você que é de São Paulo você que é de Porangaba você que quer ser uma revendedora tá? é só chamar essas meninas que conversam com vocês certinho explicando para vocês como que funciona tá bom? vai no Instagram para a gente conversar e é isso um beijo no coração lindo e cheiroso maravilhoso da vida inteira coisa rica e a gente se conta no próximo vídeo te espero muito aqui tá? beijão e até lá beijão 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 e até lá beijão 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 Tchau.